Um restaurante em contagem na Grande BH foi destruído por um incêndio bem no início da tarde de hoje. Apesar do susto, ninguém se feriu. Nossa, velho, caramba. Olha, olha. Gente, cabuloso, a Boriarte tá pegando fogo, olha. O restaurante fica na Avenida Princesa Isabel, em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os bombeiros, o incêndio começou por volta das duas horas da tarde. Ainda segundo os militares, o incêndio começou na cozinha e se espalhou por outras áreas do restaurante. Treze equipes e cerca de seis mil litros de água foram utilizados para tentar conter as chamas. Touldo, fogões e outras estruturas destruídas já começaram a ser retiradas. Os proprietários não quiseram gravar entrevista, mas disseram ainda estar em estado de choque com o que aconteceu. As causas ainda serão investigadas e ninguém ficou ferido. A Defesa Civil ainda vai vistoriar o local para ver se houve danos na estrutura.